Música 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 Não, 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 não. O que você está fazendo? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você não tem alguma coisa para cá. Você não tem alguma coisa para mim? Você está fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Você não vai fazer isso, só se não mostrar. Não vai fazer isso. Você está fazendo isso, mas não existe aqui. Mas eu saiba... É quase um lado. Agora, 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 agora. Vire, não sei. Agora, vai para cima disso. Agora, é como é isso? Com o que é? 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 Não. Com o que é? Com o que é? Por causa disso? O que é que é que é que é que é que é? Não tem o rei. Não tem a andar de massa na rua. Não tem a andar de massa. Aqui vai. Aqui vai? Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. É que você morrer. Falar que eu não pujo. Falar que eu não tô no coração. Falar que eu morrer. Falar que eu não tô aqui. Como é isso? Só no ar, só no ar. Só no ar. Falar que eu não tô aqui. Mais uma vez mais uma vez. A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não.